Saudações, meus irmãos, a todos vocês, aos membros do grupo, aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez. Eu sou Gênesis Avós, nosso canal é um canal de notícias e falamos aqui de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Hoje eu estive assistindo um vídeo, um irmãozinho me mandou um vídeo de uma youtuber. É uma irmã da congregação, pelo que eu vi, ela é organista, não sei se é instrutora, mas ela estava contando o caso de umas instrutoras aí que passaram um terrenque aí na congregação. Por quê? Porque elas foram ser examinadas ou ser colocadas, empoçadas aí para ser instrutora de organista. Bom, pelo que eu sei, o encarregado da congregação, a instrutora, eles não têm nenhum curso, eles não passam por nenhum ensino. Nenhuma instrução, eles têm mais do que o músico oficializado. Pelo que eu sei, para ser encarregado, precisa ser músico oficializado. Não precisa de curso, não precisa de instrução, não precisa de faculdade, não precisa saber mais que os outros. Simplesmente encarregado, não é um músico oficializado, que chega uma hora que precisa de uma pessoa para instruir os outros e pegam ele lá, sem nenhuma qualificação, sem nenhum curso. Pelo que eu sei, é isso. Ou eu estou enganado, ou o Geneste está enganado. Ou para ser encarregado aí precisa ter faculdade. Bom, se eu estou enganado, vocês me corrijam aí. Para ser encarregado ou para ser instrutora, precisa fazer um curso especial? Precisa o quê? Faculdade? Precisa ser instruída por um instrutor aí dentro da congregação? Tem gente aí, irmãos, que manda na orquestra aí, o encarregado, por exemplo, David Trevisan, que é o encarregado da música. O que ele sabe de música? O que o David Trevisan é de música? Tá? Ele já foi encarregado, ele é um professor de música, ele estuda em faculdade. O que o David Trevisan sabe de música? Pergunto. Né? Me esclarei essa aí, porque eu não sei, eu não conheço o David Trevisan. Ele é músico formado? Ele é o quê? Ele é professor de música formado? Não sei. O que precisa ir nessa igreja para ser encarregado? Precisa ser amigo do ancião? Ah, não, precisa Deus revelar. Ah, precisa Deus revelar para ser encarregado. É um músico qualquer lá, que uma hora qualquer, Deus fala, ó, esse aí vai ser encarregado. Sem instrução mais que os outros, sem saber mais que os outros. É ou não é? Ou não é assim? Não, Janela, você está falando besteira, tá? Então eu quero que o encarregado da congregação entre aqui e conte para mim. O que precisa para ser encarregado aí? Né? Agora eu pergunto, todo mundo é colaborador, todo mundo, né, toca de graça, faz tudo de graça, e eles ficam todo ano aí botando um monte de material didático, né? Pelo que eu sei, irmão, para ser músico da congregação, é só tocar o zino, não precisa mais nada. É só saber tocar o zino. Eles falam, você toca o zino, os 400 zinos do Inário, aí 450 você toca, então acabou, você não precisa mais nada. Não precisa estudar, não precisa pegar faculdade, não precisa nada. É só você tocar o zino do Inário que você pode ser músico da congregação. Bom, então, continuando na história dessa irmãzinha que ela estava contando, estava contando que aí pegaram lá umas 30 irmãs para ser colocada lá de estrutura, foram fazer um teste com ele. Mas que raio de teste é esse? Que raio de teste é? Se as irmãs são organistas oficializadas, acabou, elas são organistas oficializadas, qualquer uma pode ser colocada lá. Que raio de teste é isso que foram fazer? E aí 20 delas não passaram, 10 passaram e 20 não passaram, e essas irmãs ficaram arrasadas, ficaram chorando lá. Daí eles disseram que iam fazer, né, um outro teste para elas, e elas estudaram que nem uma louca, sabe? Ficaram dia e noite estudando, tem umas que até desistiu, e depois negaram de novo. Quer dizer, eu não entendo nada, irmão, essa congregação aí é um rolo aí dentro, tá? É umas coisas que não dá para entender, que vocês pegam gente para trabalhar de graça aí para vocês, e ficam jogando um monte de negócio nas costas deles. Onde se viu isso? Onde se viu isso? Encarregado de música, para mim, tem que ter sim um curso diferenciado. Encarregado de música, para ser encarregado em cima de uma orquestra, tem que ter um diferencial. Nessa catar um músico qualquer e falar, você vai ser encarregado a partir de amanhã. Espera aí, irmão. Olha, essa igreja aí, tem umas coisas aí dentro que parece loucura. Parece loucura, tá? Para trabalhar de graça, para tocar de graça, você precisa estudar que nem um desgraçado e depois você precisa estudar mais ainda para poder ser encarregado para não ganhar nada, para tocar para o Senhor, para tocar para o Senhor. Me engana que eu gosto. Fiquem na paz, se vocês puderem. Gênesis a voz. E mais um vídeo para você. Gênesis. Gênesis.